É um nimeses mano, o Jopa já nasceu ali atrás, Jopa vai andando ali pra pular da Qtower Tá dentro da Qtower, Jopa DBD Melhorando meus sustinhos, isso sim, é nóis, tamo junto Marcelo, fico feliz mano Só usa perc, quem não garante, não garante de novo Acabei de fazer double, sem sair da partida Hã? Fazer double? Não sabia que tinha como pra mim, que tinha que ser vivo do game Ah, double pip? Se hidrate Vou me hidratar depois, vou pegar água lá Eu tô tomando leite mano, dedico nesse carro Ah, me dá essa lanterna aí mano, você me dá lanterna, você me dá lanterna é God Lixo, quer me dar lanterna, ruim, lixo Que cara lixo, quer me dar lanterna Que cara ruim de ser lixo mano, que cara bom de ser troll Cara, não me dá lanterna Esse Patrick aí ó, vou reportar o Patrick no meio da lanterna né chat Já voltou, mas não caí nele ainda não mano Voltou, mas eu não caí nele Gostaria de cair né, mas Bom, pelo menos dizem que voltou né Eu acho essa sandalinha da Kate bonitinha, mas eu tinha que ser um chinelinho Um chinelinho ia ficar legal mano Um havaianinha ia ficar muito bonitinho O que voltou, o mapa da delegacia Pessoal, o que ele era muito chato hein É nada mano, mó legal Que se killerei né Quase todas as partidas eu caio em Fazenda, tá ficando chato É fazenda, você fala? É fazenda Ah jopa, mano Ah vai se fuder véi Você é irritante bicho Toda partida que eu venho jogar você vem encher o saco Boneco imbecil Caralho Porra Chato do cacete Olha o tempo que essa merda faz a gente perder véi Ae, fica preso aí ô inútil Tonto Outro tempo que ele vai né perder mano E ele vai voltar aqui véi Fica vendo, ele vai aparecer aqui ó Vou trombar com ele né Não vê não Caralho, ele já sumiu, cadê ele? Mano, ele é rápido né véi Nossa senhora véi Fodeu família Aí eu te amassei né mano Pode falar Fala que eu não te amassei mano Fala que eu não obliterei a tua vida agora E a Giovanna tá na checa Ela vai me atrapalhar essa bosta véi Nossa senhora Mano Ok Tem problema esse hit não Hum, agora tem véi Não, aí ele amelou Vai pra onde ele foi mano Tá perdido meu amigo Vamos voltar pra kill checks mano Vou pular aquela janela ali ó Aí vou sair lá por trás e vou lá pra Não vou pular não mano Te enganei Eu te enganei Você foi enganado Vou voltar pra L2 E você foi tapeado Por que que você não puxou o tentáculo mano? Toma esse sustinho Eita porra! O cara chegou dando um murrão mano Cê é louco Que cara bom de dar murro nos outros véi Toma essa palete Eu vou embora Vou de carona A minha casa tá pior que o Mazona Ai mano O cara tem um milhão de QI véi Toma Cara eu Fiquei muito tempo com esse moleque véi E eu dropei quantas paletes? Uma Tá ótimo mano Foi uma boa chase mano E aí mister tudo bem? Como é que você tá irmão? Fiquei muito tempo com ele velho Muito tempo Ele perdeu o jogo nessa chase aí eternamente Só que eu não podia dropar aquelas paletes velho Tava muito arriscada Como é que você tá mano mister? Você tá bem? Jab de direita Cê viu o socão velho? Tomou a lambida Tá maluco Deus me livre Caraca velho Eu chego na live E o Damon tá assim Assim como? Assim como mano? Eu tô de roupa Tô normal Não tô pelado Ah não me deixa entrar esse torogo não Caralho Ganhei um guarda Qual o cara tá me guardando mesmo? Caralho Nem fodendo mano O cara tá me dando Ô ô ô ô Que isso bicho? Que isso bicho? Eu tenho Tem BT Tem BT Tem BT Tanca pra mim Tanca pra mim Ah mano Eu tinha BT cara Por que você fez isso? Caralho Todo mundo vai ficar guardando meu gancho agora mano Ai 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 Eu sou objeto de killer agora Tá ligado? Caralho O cara é meu dono agora Tá ligado mano? Ele parou ali e ficou mano Igual o Homem de Mib Homem de preto Me cura Me cura Tô pronto Tô pronto Não não tô pronto não Não tô pronto não Não vem não Isso É pra enganar ele É pra enganar ele Tô pronto Tô pronto Vem Vem Bill Vem Bill Muito obrigado Bill Você é muito da hora mano Você é um cara foda velho Toma Perdeu o jogo Isso Pega o outro lá Que eu comi que você não tem como não Deixa eu tomar uma injeção aqui Ah Giovana Sai fora velho Sai fora Giovana Sai fora Giovana Ai né Vamos salvar o brother lá O Dwight Não vai embora não mano O cara caiu por mim velho Não volta aqui Volta aqui Dwight 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 me cura Pelo amor de Deus Me cura velho Me cura seu arrombado Ai o Bill salvou mano Você é louco mano Tá porra Me cura aqui Vem cá Que socão mano Você é louco Me cura aqui Me cura aqui Vem cá Vem cá Vem cá Porra Cura aqui Me cura aqui Me cura aqui Me cura logo Rafinha Não como é que é Rafinha Tafare Rafinha Tafarel Deve ser O novo map Tá liberado Aparentemente sim E aí Di Tudo bem Não vai da merda Vou salvar todo mundo Aqui é Coragem em forma de Kate Nossa senhora Fudeu Isso aí Ele bateu no vento Ele não sabe o que tá fazendo Puta que pariu Meu gato Botou ovo Mas gato Não bota ovo Puta que pariu De novo Ok 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 Aí eu quero que ele Vem em mim É isso Perdeu um Vai perder o outro Aqui Eita porra Corre irmão Fudeu Rala bicho Rala 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 Caralho O cara vem em mim Mano Meu Deus Ô Bill Por que? Por que que você ficou aí Mano Bill Tem DS DS Bill Please Ai Bill Aí você ramelou Mano A Giovanna Segue a Giovanna Mano Vem 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 Caralho, Giovanna Camper, velho Bill, Bill, Bill Bill Ah, mano, o Bill tá trolando, velho Ah, o Rafinha morreu, mano Morre, capeta, ruim, filho de uma égua Doença Meu Deus do céu, corre, fudeu Isso é louco, mano Caralho, tá puto nessa, velho Bom que é muito brabo, mano Meu Deus, será que eu chego no portão, velho? Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu, que susto GG7 Será que você vai dar kit e vai vir pra loja? Ah, vai, né, mano Tudo que vem no passo, você behavior coloca na loja Vai sim Caralho, ganhei um guarda-costas de 3 metros de altura, mano GG.com.br Ué? O cara tá no jogo ainda O que é isso, Bill? Vai pra hatch, mano? O que você tá fazendo da sua vida, Pemba? Cara, eu não toquei esse colete do Bill ainda, não Como que eu faço pra ter esse colete do Bill e tá no passe? GG, Pemba Pô, Damon, tu foi super camperado, massacrado e desfrutado e conseguiu fugir? Eu consegui, mano A gente, a gente tem que fazer o que a gente consegue, né? Porque quando a gente consegue, é porque a gente consegue Se a gente não consegue, a gente tem que tentar conseguir Porque aí se a gente conseguir, quer dizer que a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu, entendeu? É, eu consegui, mano E aí